Nã se assusta, essa mente eu mumpo Nã se assusta, essa mente eu mumpo Més de mim Coming Coming Mâhma n'o culem n'il jumeal qual a barat amjadha jadeha 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 alnin alnin A da haa, a da haa, a da haa, a da haa A da haa, a da haa Ah! Não se assusta essa mesma bumbum Não se assusta essa mesma bumbum Bumbum Não se assusta essa bumbum Bumbum Mhama n'قول m'n'aljumal wal'ibarat Am jadeha 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica tanado